Numa casa portuguesa Fica bem esta franqueza, fica bem que o povo nunca desmente A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente Quatro paredes calhadas, um cheirinho alecrim Um cacho de uvas doiradas, duas rosas num jardim Um São José de Azulejos, mais o sol da primavera Uma promessa de beijos, dois braços à minha espera É uma casa portuguesa, com certeza É com certeza uma casa portuguesa No conforto pobrezinho do meu lar A fartura de carinho E a cortina da janela, o luar Mais o sol que bate nela Basta pouco, um poucozinho para alegrar Uma existência singela É só amor, pão e vinho E um caldo verde verdinho A fumagar na tigela É assim que vai falar Umром personal is paranので uma phñונica Um amor, pant stor depths Uma segunda Uma automação Que tuoda Um cilantro Um homem Quando Um homem Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa, com certeza É com certeza uma casa portuguesa Uma casa portuguesa, com certeza É com certeza uma casa portuguesa Entre a Almeida, a sala, agora está A secretária, o sujeito, que é lindrinhas Mas não vi Mas não vi Mas não vi Talvez que eu morra na praia Cercada em pérfido banho Por toda a espuma da praia Aí vem a Lisboa É ponte Lisboa Cercada em pérfido banho Por toda a espuma da praia Como um pastor que desmaia No meio do seu banho Talvez que eu morra na rua E dê por mim E dê por mim de repente Em noite frio Em noite fria e sem lua E mando as pedras da rua Pisadas por toda a gente Pisadas por toda a gente Música 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 Música